vamos lá galera, inscrito aqui do canal, me fez a seguinte pergunta, qual é o pior erro que eu posso cometer com o meu cachorro, bom, existem inúmeros erros que a gente pode cometer com o nosso cachorro, mas na minha concepção o maior de todos é o conceito do modismo, qual é o modismo Pinze, o modismo é você achar que o Malinois, o Border, o Cockspanner, o Sharp Ace, são cachorros da moda, e você quer adotar um, porque o seu filho começou a chorar, porque vocês passearam no parque, e você quer, porque quer, sem preparação nenhuma, sem estratégia nenhuma, simplesmente você quer adotar esse cara, porque você viu na televisão, você viu em qualquer lugar, que é interessante ter esse cachorro, porém, todavia, entretanto, você não tem nenhum conhecimento, de sinofilia, sinologia, nada, nada, nunca teve cachorro, e como esse inscrito me perguntou, qual seria o pior, ou um dos piores erros, eu vou analisar da seguinte forma, o pior erro para mim, é você adotar um cara desse, e três meses depois, mandar ele embora, quatro meses depois, mandar ele embora, ah, não deu certo, não era para mim, bom, eu parto do princípio que, antes que você adote esse cara aqui, esse aqui, você tem que fazer uma análise, os pós e os contras, porque a gente tem uma população de cachorros gigantesca, por conta das irresponsabilidades de um monte de pessoas, pessoas que acham que ter cachorro é muito simples, ter cachorro é muito fácil, quando não é, ter cachorro é você abdigar de um monte de coisas, de um monte de coisas, agora mesmo a minha esposa está viajando, eu fui fazer uma viagem com a família, e eu tive que ficar em casa por conta do que? dos cachorros, mas, está de boa, está normal, não tem problema nenhum, então você tê-los é abdigar de algumas coisas, ah Pins, mas quer dizer então que vou ter cachorro, vou ter que deixar de viver, não, você vai ter que viver inserindo esse cara aqui no seu conceito de vida, no seu contexto de vida, nada, se você não conseguir fazer isso, você já tem um problema, igual, eu estou aqui com a Zoe, dando um rolezinho com ela, porque eu estou inserindo ela no meu andar, no meu passeio, na minha caminhada, aqui ó, eu estou inserindo ela aqui no meu passeio, então nós temos uma série de problemas com o cachorro, de sociabilização, de dessensibilização, por quê? porque simplesmente a pessoa vai lá, compra o cachorro, compra o filhote, deixa dentro de casa, trata como ser humano, que a gente chama de antropoformização, e simplesmente deixa, aí o dia que precisa sair com esse cara, esse cara não consegue sair, por quê? porque ele não é sociável, ele não teve um processo de vivência com uma centena de coisas que tem no mundo, barulhos e mais barulhos e mais barulhos, aí o que acontece? fica um cachorro, extremamente reativo a uma pancada de situações, aí o que a pessoa vai fazer? a pessoa simplesmente vai falar, não deu certo, não é para mim, não quero mais, quando faz o bem, deixa o cachorro em algum lugar para adoção, quando não, coloca dentro do carro, leva para um lugar bem distante e solta o bichinho, isso não é legal, então, respondendo a pergunta do inscrito do canal, qual é o pior, o que a gente pode fazer pior para o cachorro? bom, na minha concepção é isso, é adotar sem ter o mínimo de entendimento da situação, do que vai acontecer depois